Fala galera, Renatos na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer algo diferente na Hornch. Galera, aqui na casa existe três Hornch e os meninos tá de parabéns. Pra começar com essa Hornch azul do Thiago, que ficou muito louco, ele personalizou inteiro. E Thiago, mano, curti demais. E é o seguinte, mano, lembra? Mano, a gente pintou minha XJ6 de rosa, pintou ela de azul, depois a gente pintou ela de roxo, de amarelo. E eu parei, tá ligado? Nunca mais eu fiz nada, nunca mais eu troquei de cor. E vocês, começou de volta, vocês reviveu isso. Prazer, né, mano? É. Filho, tos aí, ó. Olha aí, e agora o Léo pintou a dele de rosa, mano, ficou muito louco. Mano, ficou nervosa, né, velho? Bem a ver com você. Mano, tá vendo? Os caras, mano, os caras tá inovando. E agora só a minha, galera, só a minha que tá pretinha, tá ligado? Não que seja feia, eu gosto muito desse visual all black, tá ligado, nela. Só que assim, enjoou. Tá uma mudada. Então, mano, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a cor da minha Hornch, galera. E é assim, tipo, eu vou ficar com a cor uns dois meses. Se eu não curtir muito, eu vou e troco até acertar a cor que eu realmente quero. E, mano, que cor será que eu pinto, mano? Mano, tem várias cores louca. Tem a cor que eu tô com vontade de pintar a minha BM. É tipo, em um cinza novo, tá ligado? E o Jetta tá vendo com essa cor, o Audi aquário. Não, mas que cinza numa moto? É um nardo. É um nardo gray. Gray? Não, eu não gosto dessas paradas aí de gray, não. Mas é parecido de preto, tá ligado? Vai ser um preto mais claro. Sim. Esse nardo gray, esse bagulho de gray, na moto fica muito apagado, mano. Fica, velho. Eu gosto desse bagulho de nardo, mano. É igual o Leonardo, sabe? Terminar com nardo. É, não presta. Laranja. Mano, então eu vou fazer o seguinte. Eu tô pegando a moto deles como inspiração, sabe? Tipo, a do Thiago tem esse laranja, eu achei legal. O Thiago deu até ideia da gente... Teira de laranja. Inteira de laranja? Inteira, casaldona preta. Nossa, isso é muito nervoso, mano. Então, vamos fazer assim. Eu até seria num roxo, mano. Num roxo? Nervoso. Nossa, por que você não faz um negócio que ninguém nunca fez, tá ligado? Porque você tem um envelopamento gringo que chama Rainbow, que é tipo arco-íris. Mano, pesquisa. Eu já vi. Nossa. Ah, mas daí é gringo. Até vim. Mas é nervoso. Sabe que, mano, tem outras cores também, sei lá, ó. Tem roxo, que você falou legal. Tem laranja, que também vai ficar legal. Amarelo, que é a descassadora. Amarelo, que vai ficar o 3.0, né, mano? Mas o Toguro já tem também. Tem essa. Eu quero fazer algo que as pessoas não fizeram ainda. Camuflado, eu acho que é legal também. Um camufladão. É nervoso, né? Mano, um camuflado... Desmontar pra mim. Vamos já levar pro checho? Vamos, né? Vou nem conversar com o checho. Só vou chegar lá. Não, é bom não é ligar. É bom. Não, a moto, mano, cara, pra ele fazer um design nisso aqui demorou um tempinho, hein? Se você ligar, eu acho que você vai ficar com a moto mais rápido. É, tá, eu vou ligar. Então é o seguinte. Mano, até amanhã cedo eu vou levar a moto lá e vamos desmontar as peças pra levar lá pro cara pintar, mano. Vamos dar a corda à horte, moleque. Tá na hora. Bom, galera, estamos indo lá pra oficina desmontar a minha horte. Os moleques já estão aqui. O Thiago tá levando a minha moto, mano. Eu tô indo de caminhoneta, mano, porque assim que desmontar as peças, já vou colocar as peças aqui na caminhonete. E a gente vai levar lá pro pochecha pra ver que cor a gente vai pintar a horte, mano. E é isso, eu tô confiando o Thiago na minha horte, mano. É um perigo, mas tô confiando. Por enquanto ele tá andando de boa. Ô, tô confiando, hein? Tô confiando, por favor? Ó, a preta é tão bonita, Thiago. Não, eu falava pra você, preta é tipo original zona, pontidona. Nossa, viado. Mas eu acho que precisa, porque nós estamos nessa pegada agora. É, mano. Você começou o bagulho doido, parou e agora nós revivermos de novo, velho. Então vamos reviver junto, então, mano. Vamos pintar esse bagulho aqui. Vamos meter uma corzona e é o seguinte. Mano, depois de dois meses eu vou e troco de novo. Bota outra, fechou? Mas eu vou falar assim, você não vai querer trocar. Será, mano? Você vai comprar outra e não vai vender. Mano, eu queria uma CB1000, mano. Eu vou vender a XT pro Renan e com a CB1000. Faz isso, mano. É. Demorou, vai lá, vai lá, vai pra você. Vai. Vai lá, vai lá. Aê, as mãos, achei que ele ia passar no vermelho. Achou que ele ia passar no vermelho, exatamente. É, só passou, só. Ele leva a multa, porque é minha moto? Mas enfim. Vamos desmontar a moto, vai ficar show, mano. Vamos ver a cor que a gente vai colocar, mano. Não sei mesmo, mano. Não pode ser azul nem rosa, né? Aí, ó. Furou o sinal pra ficar aí, ó. Você é mané, ó. Cara de tongo. Bora, galera, bora. Seguinte, galera. Já chegamos aqui na oficina com a roneteira. E, mano, vai tá aí na... Não vai tá, não. Mentira, seguinte. A gente vai trocar a cor dela. Tira todos os kits de carenagem e as duas rodas, por favor. Fazendo favor. Demorou? Então, daqui a pouco eu volto aí pegar. Bom? Enquanto isso, a gente vai gravando outros vídeos. Lembrando que eu também deixei a mini moto aqui pro Mitico dar uma revisão nela. A moto não tá mais ligando. O freio de trás não tá funcionando. Tá, Mitico? Você é pequenininho mesmo? Daí a gente já mexe com a moto do seu tamanho. Já faço o test drive. Já faço o test drive. Pode andar na rua. Pode fazer o que quiser, meu irmão. Ó, essa moto tá literalmente abandonada. A moto tão da hora, legal. Se tivesse três dessas, nós teríamos o trio parada dura, mano. É, mano. Mano do céu. É muito massa a moto. É, mano. E ele é forte, mano. Ela empina. Então vai tá aí pra ele dar uma revisão. Enquanto isso, vamos mudar a haute de cor, mano. Ai, saudade da preta, hein, mano. Não, mano. Se você fizer aquela cor que a gente acha que os molecada vai querer aí, vamos ver. Vamos ver. Demorou. Prontinho, galera. A moto já está desmontada. Tá toda depenadona. Tá sem nada, sem as odas. Aproveitar pra fazer uma limpeza aqui interna, né, ó. Tem que fazer, mano. Tem que fazer. Mas você vê que a moto nunca caiu, né? Você vê assim, ó. A moto é zerada, mano. Uma das fotos mais novas que eu tenho. E aqui tá as peças, que a gente vai pintar tanque, lateral, essa parte aqui, né? Essa aqui não pinta não, né, Thiago? Não, assim não. Vou deixar aqui. Vamos levar as coisas agora lá pro bochecha e vamos ver que cor a gente vai pintar ela nesse vídeo ainda. Para, ô, Rinaldo. Todo mundo tá pintando a moto, né? É, mano. Tá vendo a bike motorizada aí? Vocês vão ver o tanque dela. Bora, galera. Tamo indo agora lá pro bochecha e vamos ver se vai dar certo isso aqui ou não, mano. Olha todo mundo que vai pôr lá. Mas tá indo todo mundo pra ver a cor da moto, mano. Todo mundo, moleque. Que bagulho real. Já tô ligando pra ele aqui, ô, bochecha. Tamo chegando aí. Eu, Renato e pancadaria total. Bora, mano. Mas já tem a cor dependida já? Não, já escolhi, né? Não tem se escolher. Não tem cor ainda. Prontinho, mano. Chegamos aqui no bochecha. Nossa, ó. Para, meu. Cuidado das minhas peças, mano. Ai, não vejo a hora de ver se a moto pronta. Nossa. Ai, eu também. Dei emprestar pro meu amigo. Eu já peguei algumas peças aqui. Que eu vou pegar a parte mais delicada da moto. O tanque. Vai, pega o tanque, mano. O mais pesado de todos, mano. Eita. Senta, bochecha. Tamo entrando. O que que eu vou fazer aqui, velho? Aí, ó. Aqui que é o lugar. Quando vem limpeza, vem uma galera, né? Veio uma galera, Vi. Quando tem um ou outro que vem trazer, vem só um. Quando tem você, vem uma meia dúzia, né? Que rebusir. Parece um cachorrinho. Onde que eu coloco? Deixa eu ver, gente. Vem. Ochecha, me mostra as cores que você tem, bochecha. Nossa. Preto e poço. Preto e poço. Quase um Shibuya. Mano, eu quero algo chamativo. Mal ou menos igual a Rorte do Thiaguinho ali e do Léo, mano. Não pode ser azul nem rosa. Tem que ser algo inovador. Nem, tipo, nem a cor normal. Você vai mostrar a cor mesmo? Ah, não, eu realmente quero ver que cor dá pra gente fazer. Aí eu peço pro pessoal votar, mano. Ah, mano, que eu falei! Nossa. Que sujeiro. Não, mas esse aqui é um vermelho, mano. Esse é o laranja. É o laranja ou laranja? Esse é vermelho. O laranja, gente. Esse é o laranja. Curte o laranja. Olha aqui, galera. A Rorte dessa cor, será? Esse é o do Léo. Esse é do... Não. É o vermelho. O das rodas do... Ah, cara, o laranja. Não, que é laranjão mesmo. Tem mais laranja aí, mais laranja que isso. Não, esse aqui já é o mais top, né? Nossa, a mais laranja é a cor. Mano, é top, velho. A azul já tem. Não pode. Esse aqui, ó. Olha ela. Ô, mano. Acho que vai ser. Eu nunca conversa. Nossa, tem algum roxo? Roxão? Ó, eu sou e ali tem uma moto assim, mano. Verde? Não curto, mano. Não, ainda não, mano. Verde não. Bochecha, me impressiona. Tem algum roxo? Roxo aqui, ó. Roxo, roxo, roxo. Roxo nada, assim. Precisaria formulado aí, cara. Esses roxinhos assim, tem esse. Não, mas o mais claro, tá ligado? Aí a gente precisaria mexer, formular. E se não é fazer essa cor aqui, Roxo? Um laranjão. E um camaleão. Não. Camuflado urbano. Um camuflado urbano. Você já fez algum camuflado urbano? Você tem alguma arte pra me mostrar? O capacete do Diego Fausto. Vai dar trampo. É, mas o dele... E se fosse geométrico, não? Mano, eu... Vem ver minha caminhonete aqui, Roxo. Mano, ao invés de botar um laranja, a gente faz um camuflado. Hoje a gente faz um laranja e depois um camuflado, não sei. O capacete do Faustino ali. Ah, sim, mano, ó. E aí? Tem um capacete do Faustino. Vamos ver. É, vamos ver o capacete pra ver como é a arte dele. E aí, talvez eu vou trazer o meu capacete junto. Eu tenho um capacete já pra combinar com a moto. É, eu também trouxe o meu Thiago, esqueceu. Não, eu tenho que trazer o meu. Daí traz os três juntos. É isso, traz os três. O meu também vai ter que trazer aqui. Ô, buchete! Vamos ver. Ô, nossa! Putz, isso aqui pariu. Mas um urbanão mesmo. Aqui do lado ficou urbano, ó. É, aqui ficou legal. Só que assim, mais... É, assim eu escureci bem pra dar o contraste, né? O fosco e... Ó, esse aqui, mano. Meu amigo, olha isso aqui, mano. Não, preto e o cinza, mano. Preto e o cinza, mano. Preto e o cinza, mano. Só que aí, no preto e o cinza tinha que ter um branco aqui pra dar uma quebrada. O branquinho, igual você faz assim, sabe? Vamos bolar alguma coisa. Mano, eu vou deixar aqui você aí, então, mano. Vai dar trampo. Vamos bolar alguma coisa. Vai dar trampo pra porra, mano. E o geométrico, você não curte não? O que que é um geométrico? Mostra aí pra mim. É tudo igual. Perfeito, não. Não, não estudou, não. Hã? Não, tem um... Não sei. Olha que os caras pintam lá, mano. Olha lá. Oi, mano. Tem bicicleta? Tem bicicleta aqui. Então é o seguinte, galera. Estamos acertando a cor. Eu não vou ficar escondendo no cor. Não vou ficar fazendo nada disso, mano. Já vou falar a verdade crua aqui. A gente vai fazer ela laranja florescente. Eu tô apostando que vai ficar muito top. Todo mundo aqui, mano, falou. Faz, faz, faz. Vai ficar nervoso. Será, mano? O buchês, você não cair, ele pinta, mano. Como ninguém, mano. Você não cair. Você pinta com o pinto mesmo. É. Você ia falar do pinto dele. Mas só vou falar a verdade. Ele viu minha moto. Eu tô com moral com o cara. Rapaz, que... Com moral. Ô, buchês, quem que é o mais antigo aqui? Quem que é o mais antigo? Não, fala aí. Quem que pintou um shark há três anos atrás? Faz tempo, hein. Sai daí, eu sou novato. Eu já tenho experiência, irmão. Recruta. É, recrutinha. Mano, laranja? Bonita, velho. Você pode colocar por lá igualzinho que tem no vidrinho ali, que é top. Laranjão, mano. Falei pra você. Então vai, vai ser... Ô, falta você comprar uma Hornet, mano. Ah, falta eu comprar uma moto, né? Falta eu comprar uma XT. É, mano. 20 mil. Eu não pedi da XT também. Então é isso. Ó, buchês, é o seguinte, ó. Você já vai começar os trampos, mano. Amanhã. Então, galera, já vou deixar o Instagram dele aqui. Tá aparecendo a buchecha. Vai lá, segue ele. Que nos stores ele vai estar postando como tá ficando a moto. Beleza. Vai lá, comenta. Ó, buchês, faz store, mano. Ele vai falar, cata o celularzinho ali. Ó, tô pintando. Eu acho que ele vai lixar, não sei como. Aí é com ele, mano. Não entendo nada de pintura. Quando eu pintava minhas motos, eu catava o branco assim, ó, por cima e passava outra cor. Aí pipocava, fi. Nossa senhora, já era. Então, segue ele lá, galera. Que ele vai estar, mano, postando tudo. E quantos dias, mano, pra eu pegar a moto? Mais ou menos assim, sem pressa. Uns 20 dias. Uns 20 dias? É. Então, vamos cortar esses 20 dias em 10. Em 10 dias eu venho buscar a moto. Caramba. Então, vamos cortar esses 20 dias. Amanhã eu venho pegar. Esses 10 se multiplica em 3, vai dar uns 30. Aí, ó. Não, não vem, não. Não vem, não. Fala. É um trampo, é um trampo. Não tem feriado, não tem nada. Vamos contratar mais gente, buchecha. Hã? Hã? Quanto que é o carinho pra me chapa? Essas coisas não adianta. Não tem jeito. Não tem, tem que ser o... E já era. Tem um moleque que ajuda aqui, mas é, não tem jeito. Mano, vou deixar então a arte aqui com eles. A carne dele, ele faz um ano que a gente tá pintando. Não, não fala isso não. Galera, pega as peças aí, corre. Pega as peças aí, por um ano. Não, não, não. Ó, buchecha, então tá. 19 dias eu venho buscar ela. 19, porque no 20 eu tô aqui. Então, fechou. Mano, falou, boa sorte. Mano, a gente, galera, vai fazer, tipo, bem clean, tá ligado? Porque a minha ideia... Parece que o Renato aprendeu a falar essa palavra hoje, né? É. Ah, dá licença. Eu tenho... Bem clean, tá ligado? Eu que pentei essa palavra. Eu vou fazer um cleanzão, você vai ver. É, ó, vai fazer um clean, bem clean mesmo, porque daqui um mês, dois meses, eu vou camuflar ela. Aí sim, eu vou fazer um trabalho, mas não vai durar muito tempo pra ser pôr. Parece que eu camuflo bem clean. Então não demorou, mano. Ô, vai ficar legal, hein? Vai, mano, eu tô até querendo mudar o meu azul já, mano. Que cor, você quer trocar? Ah, não sei, viado. Ah, sei. Não sei, que cor você pinta, mano. Você é mancado. Você quer que eu falo agora? Pode falar. Mano, você é mancado. Laranja, mano. Sem zoeira. Sem zoeira. Sem zoeira. Sem zoeira. Roxo, roxo. Não. Mano, roxo, mano. Sou apaixonado por roxo, mano. Roxo, mano. Eu vou mostrar a cor que eu quero pra vocês. Segundo, um segundo, um segundo. Vai. Isso é turquesa? Eu acho que eu queria esse aqui, bochecha. Vai aí, ó. O azul. É o turquesa, mano. Azul Tiffany. Ai, o tiozão já teve uma churada com esse tipo. Eu acho que ficaria muito massa, mano. É Tiffany. Ele fica legal. Ô, fica legal, mano. Eu vou mudar ele pra tifunão. Então é isso, vamos pra casa. Vamos ver se os caras querem trabalhar aí. Mano, vai ficar laranja, então. Daqui a uns dias ela já fica pronta. E a próxima cor dela provavelmente vai ser igual da caminhonete aqui, ó. Então é isso, mano. Vamos mudar. Mano, do nada, decidi mudar a cor da Hornet. E assim vai ficar. Então é isso. Vou deixar o vídeo aqui se você gostou. Deixa o like. Tamo junto. Olha nóis e... Tchau, tchau, tchau.